Eu gostaria de compartilhar, nesse momento, com esse plenário, com o sistema de comunicação do Senado, algumas perguntas que recebi sobre a Semana da Consciência Negra, e aqui, depois de responder, foi publicado, e foram publicados nos órgãos que divulgam o trabalho daqueles que têm compromisso com política de igualdade, eu resolvi, Sr. Presidente, para ficar mais claro algumas questões, dividir nesse momento ou compartilhar aqui da tribuna. Foi me perguntado, Sr. Presidente, qual será a grande contribuição que o Estatuto da Igualdade Racial dará à comunidade a curto prazo. E eu respondi, o Estatuto da Igualdade Racial foi debatido por mais de 15 anos no Congresso Nacional. É uma proposta oriunda de homens e mulheres, negros e brancos, que queriam um instrumento jurídico que reunisse as principais demandas na construção de uma sociedade igualitária para todos. O desafio foi imenso. Houve muita controvérsia e várias propostas que sonhamos não foram aprovadas num segundo momento, mas que aprovamos num primeiro momento, mas que aprovamos num segundo momento. Sabemos que o projeto original nem sempre é aceito em sua integralidade. E eu sempre afirmo que o projeto bom não é aquele que eu achei ótimo e que sonhei, mas é aquele que a gente conseguiu aprovar, apesar das dificuldades. Por isso, o Estatuto da Igualdade Racial é um grande marco jurídico que deu legitimidade para a formulação e implementação de inúmeras políticas públicas nesses três primeiros anos após a sua aprovação. Eu o apresentei há mais de 20 anos atrás, que foi lá no debate da Assembleia Nacional Constituinte que começamos a elaboração. E hoje ele é um marco na política brasileira. Nesse sentido, podemos citar a legitimidade dada pelo Estatuto, a constitucionalidade das cotas lá no Supremo Tribunal Federal. O Estatuto ajudou e deu legitimidade para as cotas nas universidades aprovadas quase que por unanimidade aqui no Congresso, lembro, no Senado, só um voto contra. O Estatuto tem ajudado a construir cota no serviço público em vários municípios do país, inclusive no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O Estatuto colaborou e teve reconhecimento da presidenta Dilma nesse sentido, quando do envio de projetos de cotas no serviço público aqui para o Congresso Nacional. O Estatuto também ajudou, dando legitimidade para o recente programa de desenvolvimento acadêmico Abadias, Abdias, o Grande Abdias de Nascimento. Esse projeto tem por objetivo propiciar a formação e capacitação de estudantes autodeclarados pretos, partos, indígenas e pobres, estudantes também com deficiência, transtornos globais, desenvolvimento e altas habilidades, com elevada qualificação em universidades, instituição de educação profissional e tecnológica e centro de pesquisa no Brasil e no exterior. Esses jovens terão a oportunidade de viver novas experiências educacionais e profissionais voltadas à educação, à inovação, em áreas prioritárias para a promoção da igualdade e no combate a todo tipo de preconceito. Sr. Presidente, do estudo e valorização das especificidades socioculturais e linguísticas dos povos indígenas, da sensibilidade, exclusão e inclusão no Brasil e da difusão do conhecimento da história e da cultura afro-brasileira e indígena. O Estatuto prevê um sistema nacional chamado de Senapir, Sistema Nacional de Política de Igualdade, com forte função mobilizadora, que será implantado pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. O Estatuto também prevê que o Orçamento Geral da União leve em consideração as demandas de promoção de políticas por igualdade, seja entre negros, brancos, pobres e índios. A sociedade precisa emponderar-se desse documento, desse forte instrumento e entendê-lo para formular cada vez mais políticas públicas. Quem não leu, leia. Leia. Leia o Estatuto. Sr. Presidente, em relação às comunidades quilombolas, me perguntaram, a política de reconhecimento da posse é o bastante para garantir a preservação dessas comunidades? Eu respondi, a política de reconhecimento das terras quilombolas é uma grande fonte de luta das comunidades, no entanto, ainda não é o bastante. apresentei um projeto no Congresso, projeto chamado Quilombos do Amanhã, projeto de lei número 113 de 2008, com a finalidade de levar aos nossos quilombos saúde, educação, esporte, lazer e formas alternativas de trabalho. Não basta ter a terra, é preciso estruturar, aperfeiçoar, valorizar as tradições, isso tudo aliado às políticas de terra dará um grande valor para nossas comunidades. Sr. Presidente, as manifestações de junho levaram várias pautas da sociedade às ruas. E como que eu teria visto em relação ao combate aos preconceitos? Respondi, as manifestações de junho, que bom que elas vieram, trouxeram pautas variadas. Melhoria da prestação de serviço público, transporte, saúde, educação, combate à corrupção, entre outras. Defendemos, sim, todas essas propostas. Defendemos as políticas afirmativas, mas é muito importante que tenhamos um olhar sobre a política universal, que atinge a grande maioria da população brasileira, principalmente os pobres. E lá estão os negros. A questão das passagens, por exemplo, nós sabemos que quem utiliza o transporte coletivo urbano são brancos e negros pobres. As manifestações são boas, são bem-vindas, são legítimas, transporte de qualidade e preço acessível. Outro exemplo, Sr. Presidente, de política universal é o programa Bolsa Família, que não possui o corte racial, mas alcança mais de 70% da população negra. Trata-se de transferência de renda a brancos e negros pobres, abaca diretamente essa parcela da população. Como já dissemos, eles estão na base da chamada pirâmide social. Quando olhamos o avanço da classe média, percebemos o avanço da comunidade negra, pois dos 25 milhões de pessoas que passaram a integrar a classe média, 75% são negros. Na saúde, na educação, não é diferente. E também no combate à corrupção. Porque os desvios de recursos atingem diretamente os mais pobres. E os mais pobres são, naturalmente, negros e brancos que estão nessa faixa. Quando aprovamos aqui que parte dos rolos vão para a educação, esse investimento maciço irá para onde? Principalmente para escolas públicas, nas quais está a maioria da população pobre do nosso país. Eu diria 100% da população pobre do nosso país. E nesse 100%, 70% são negros. Quando o governo investe, no programa Mais Médicos, atendemos as periferias e os rincões do Brasil. Brasil, as terras indígenas, os quilombolas, a agricultura familiar, é lá. É lá, de fato, que o nosso povo está. Como se pode ver, nas vilas, nos bairros, como se pode ver, as pautas centradas nas políticas universais, naquele momento, não destacavam as questões pontuais de negro ou de branco. Mas, fazendo uma leitura, podemos perceber que grande parte da comunidade negra está contemplada, que está entre os mais pobres. Enfim, perguntam também quais são os cuidados que a comunidade brasileira precisa ter para tornar o Estatuto uma ferramenta efetiva de promoção da igualdade. Eu respondi que a principal estratégia a ser utilizada para que o Estatuto seja uma ferramenta efetiva é emponderar-se do Estatuto. É emponderar-se do Estatuto. Fazer uma leitura, uma releitura e mais outra do seu texto. Então, perceber como ele é importante. Como ele é importante. E como pode ser eficaz na construção de políticas públicas, no combate a todo tipo de preconceito e buscando uma sociedade de iguais. Para aqueles que não têm condição de ler todos os 65 artigos, sugiro a leitura do artigo 4º, que já é capaz de promover uma verdadeira revolução, pois permite a construção das ações afirmativas no município, no Estado e na União. Então, repito, é preciso emponderar-se do Estatuto. Senhor Presidente, já enfrentamos na dependência do Congresso e no Supremo, em audiências públicas, nas ruas, nas praças, nas universidades, nas assembleias legislativas, debates incansáveis sobre políticas de igualdade, políticas afirmativas, políticas de cotas e as respostas estão sendo dadas na sala de aula, com os jovens cotistas, negros, pobres, brancos, indígenas, com deficiência, ocupando seus espaços com um grande sucesso. Sei que ainda existem dificuldades com a permanência dessas pessoas nas universidades, em virtude dos seus poucos recursos financeiros, até para a alimentação e para o transporte. Mas esse é um processo que nós haverámos de atravessar. Apresentei o projeto de Bolsa Permanência, senhor Presidente, PLS 248, 2010, e que tenho procurado dialogar cada vez mais para ampliar recursos da permanência com o governo Dilma. Esse é um desafio constante. Nesse momento, as pautas latentes são as cotas do serviço público, mas também o projeto de Bolsa Permanência, que vai assegurar que brancos ou negros, ou negros e brancos pobres, tenham uma Bolsa paga que possam efetivamente estar nos bancos das universidades. Sr. Presidente, a imagem do negro na mídia e na TV é de extrema importância. Defendo, sim, cada vez mais uma política de inclusão. Temos visto algumas iniciativas pontuais e certamente tímidas, mas muito boas. A questão central são as ações afirmativas dentro da televisão brasileira que já começou a adentrar, que é um espaço de reprodução, um espaço no qual avaliamos a nossa igualdade, é um espaço de consumo e um espaço que cria referências. Com o avanço da classe média negra, vimos uma pequena modificação no olhar dos produtores sobre as atrizes e atores negros. Mas só isso não basta. Queremos, claro, a participação efetiva de todos nas passarelas, nas propagandas, em todos os espaços. Afinal, todos são consumidores. Brancos, negros, pobres e índios. Como disse anteriormente, as cotas ampliam esse debate. Devem ser vistas, como disse aquele poeta espanhol, que eu gosto de insistir, que o caminho, que o caminho a gente faz caminhando. E de preferência, caminhando junto. De preferência não, caminhando junto. Brancos, negros e índios de mãos dadas. Senhor presidente, estou indo para o final. O jovem brasileiro é alvo de um violento processo de extermínio em alguma das principais capitales do país. Isso está na mídia todos os dias. Acredito que a principal forma de resistência é manter a esperança na mudança de mentalidade. Existe uma crítica muito forte à polícia em relação ao seu papel repressivo contra os jovens, mas é importante que cada um, jovens negros, mas é importante que cada um, enquanto Congresso Nacional, enquanto Estado, enquanto sociedade, reflita sobre o seu papel nesse contexto, sobre sua contribuição, no sentido de dar formas e instrumentos para que esses jovens tenham lugar ao sol. Aqui eu destaco, senhor presidente, que ainda, a questão de 15 dias, junto com a senadora Lídia da Mata, entregamos aqui uma proposta de uma CPI para o enfrentamento à violência contra os jovens negros, que de cada 10 jovens assassinados, 8 são negros. O presidente Renan Calheiros indicou como presente relator a mim e a senadora Lídia da Mata. Aqui no Congresso Nacional, trabalhamos fortemente e fui relator do Estatuto da Juventude. Estamos levando aos jovens o sonho de estudar numa universidade onde ninguém, ninguém seja excluído pela cor da pele como era até o período que não tínhamos o Estatuto e as cotas. Abordamos essa questão do Estatuto da Igualdade Racial no capítulo da juventude, pois acreditamos que devem existir diversas políticas conjuntas para esse tema. Lá mesmo, no Estatuto da Juventude, colocamos também o artigo no combate àqueles que discriminam alguém pela sua orientação sexual e já é lei. Senhor presidente, estamos também apoiando o programa Juventude Viva. Esse programa nasceu de uma intensa articulação interministerial para enfrentar a violência contra a juventude brasileira, especialmente aqueles que estão sendo agredidos e assassinados, ampla maioria, negros, mas também brancos. Ele reúne ações de prevenção a partir da criação de oportunidade de inclusão social e autonomia, de oferta de equipamentos, serviços públicos, espaço de convivência em territórios que concentram alto índice de homicídio. Assim, também buscamos o aprimoramento da atuação do Estado por meio do enfrentamento ao racismo institucional e da sensibilização de agentes públicos para essa questão. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil vencer o violento processo de extermínio da juventude. Precisamos reunir uma verdadeira força-tarefa para acabar com isso e precisamos lembrar sempre que matando esses jovens mata-se o futuro do nosso país. Senhor presidente, quando um jovem negro da periferia é morto ou branco, estamos matando a vida, a alegria. Estamos matando o Brasil. Estamos permitindo que matem nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Precisamos acabar com os altos de resistência nas ocorrências policiais, uma vez que é um dos fortes fatores das mortes desses jovens do nosso país. Isso é violação dos direitos humanos. Terminei, senhor presidente. Agradeço muito a vossa excelência e só digo essa frase final para combater todo tipo de preconceito, todo tipo de violência, seja física, seja pontual, seja pela cor da pele, seja pela orientação sexual, só tem um caminho. Eu sei que vossa excelência vai concordar. É investir na educação, na educação, na educação, na saúde, no lazer e na cultura. Assim, estaremos dando aos jovens formas de conhecimento para que ele possa ter ascensão e poder viver e envelhecer com dignidade. Por isso, insistimos tanto, 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 e foi a palavra número um, educação, educação, educação e educação. Obrigado, presidente. Agradeço muito a vossa excelência por ter permitido que eu completasse os meus pronunciamentos nesta manhã de sexta-feira.